Olá gente, eu sou a professora Taira Santos, sou professora de ciências, sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho escuro comprido, agora eles estão parcialmente presos, estou usando um óculos preto, um jaleco branco e atrás de mim tem um plano de fundo com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá continuar a nossa aula. Então agora a gente vai para a aula 2 do 8º e 9º ano, aula 2 de ciências, importante lembrar, e para quem já esqueceu, meu nome é Taira Laís dos Santos. Então antes da gente dar continuidade, vamos relembrar o que a gente já viu antes. Antes a gente viu que existem duas fontes de energia, são as energias renováveis e não renováveis. A gente viu também que existe a energia, que as energias são divididas em alguns tipos principais, tem energia mecânica, energia térmica, elétrica, química, nuclear e a energia luminosa, faltou a sonora aqui. Tem a sonora também. Depois a gente fez esse joguinho, que vocês brincaram, que o link estava na descrição do vídeo. Só que a gente viu, a gente colocou essas aqui, no bloco anterior a gente viu a energia mecânica, a energia térmica, a química, a nuclear, a luminosa e a sonora, mas a gente não viu uma. Vamos descobrir qual é essa que está faltando. A gente não viu justamente a que é mais famosa e a que torna possível a nossa vida nos grandes centros urbanos, que é a energia elétrica, que está aqui desfilando. Então, a energia elétrica, ela está relacionada com a passagem da corrente elétrica. E o que é essa corrente elétrica? Corrente elétrica, na verdade, são os elétrons que ficam organizados em um sentido. E essa energia elétrica, ela é gerada e vai ser conduzida até a nossa casa, através desses postes aí que a gente vê espalhados por todos os lugares. E como é que esse processo acontece? Então, a gente tem uma energia, a gente tem uma barragem, geralmente, porque aqui no Brasil, como a gente viu no bloco anterior, a gente usa muito a energia hidrelétrica. A gente tem uma barragem que vai gerar energia através do movimento da água nas turbinas. Essa usina hidrelétrica, ela vai ter subestações que vão fazer a transmissão dessa energia que foi gerada a partir do movimento para esses postes, e ela vai ser conduzida em forma de corrente elétrica até a nossa casa. É possível, gente, calcular essa energia elétrica. E é justamente o que os medidores que a gente tem, fazem, né? Tem aquelas pessoas que vão lá na nossa casa, olham lá no medidor da nossa casa, anotam, e depois vai chegar a conta para a gente. Como é que se mede essa energia elétrica, né? O consumo dessa energia elétrica, seja numa lâmpada, seja num eletrodoméstico, vamos lá aprender como é que a gente faz esse cálculo. Primeiro, a gente tem que calcular a potência do equipamento em watts, né? Que é representado pela letra W. Geralmente, essa potência do equipamento está escrito nela, né? Se for o liquidificador, o ventilador, a gente tem ali embaixo algum selo que tem mostrando essa potência. Nas lâmpadas também tem mostrando qual é a potência. Então, a gente calcula a potência do equipamento em watts, multiplica pelo número de horas que o equipamento fica ligado, e depois multiplica pela quantidade de dias que a gente usou aquele equipamento. Então, em resumo, é, multiplica a potência do equipamento, que é o W, pela quantidade de horas que aquele equipamento ficou ligado, que é representado pela letra H minúscula, e depois multiplica de novo pela quantidade de dias que a gente usou aquele equipamento. É um cálculo bem simples, vocês vão ver um exemplo. Esse valor, né? Depois que a gente calcula, esse valor vai chegar lá na nossa conta e a gente vai ter que pagar depois. Gente, vale ressaltar que esses tipos de energia, todos aqueles tipos, né? Aqueles que a gente já estudou antes. A gente viu que tem a energia química, eólica, solar, a energia luminosa, sonora. Então, todos aqueles tipos de energia, eles podem sofrer transformações e virar um outro tipo de energia. E é justamente o que ocorre naquele que a gente falou, né? Aqui no Brasil, a gente usa a energia hidrelétrica como fonte principal. Nos últimos anos, a energia eólica tem ganhado algum espaço, mas a energia hidrelétrica é a que a gente mais usa até o momento. E como é que essa energia é gerada? Primeiro, é gerada a energia aqui, ó, mecânica. Por que mecânica? Porque, quem lembra no bloco anterior, energia mecânica é gerada a partir do movimento. E de onde vem esse movimento? É o movimento que a água faz aqui na turbina. Então, a água fica batendo nessa turbina, faz com que ela gire, e essa energia vai ficar acumulada aqui, vai passar para um transformador. Quando essa energia mecânica vai para o transformador, ela passa a ser uma energia elétrica e é conduzida através de uma corrente elétrica até a nossa casa. Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro de uma transformação de energia que passou da energia mecânica para a energia elétrica. A mesma coisa acontece com a energia, no processo de produção da energia solar, né? No processo de produção da energia solar, a gente tem o seguinte, a gente tem a energia luminosa, que veio da radiação do Sol, ela bate lá naquelas placas solares, lá nas placas solares tem reatores que transformam essa energia luminosa em energia elétrica. E aí essa energia elétrica vai de novo, passada pelas correntes elétricas e vai para a nossa casa. É esse o processo que acontece. Então, é interessante que vocês percebam isso, que a energia não é estática, ela está se transformando o tempo inteiro. Então, hoje a gente já aprendeu muita coisa, né? A gente já viu as fontes de energia, a gente já viu os tipos de energia que existem e vocês já aprenderam a calcular o consumo de energia na casa de vocês. A aula vai acabar por aqui, mas vocês vão ficar com a atividadezinha para casa. Essa atividade vai chegar para vocês, vai ser enviada pelas escolas de vocês. Vocês vão receber, seja por meio impresso ou por meio digital. E eu vou abrir ela aqui bem rapidinho só para vocês darem uma olhada no que é que vocês vão precisar fazer. Vocês vão receber esse caderno. É um caderno que tem as atividades de todas as disciplinas. Lá no finalzinho, né? A gente vai ter as atividades de ciência. Então, vocês vão ver que ciência vai estar junto com matemática, né? Que a gente está junto nessa grande área aqui. Então, vocês vão responder essa atividade e vão enviar para os professores de vocês. Professores de vocês vão corrigir a atividade junto com vocês. Aí vocês podem tirar dúvida, vocês podem voltar nessa aula aqui, rever tudo o que a gente falou hoje e conseguir responder tudo direitinho aí. Atividade é essa que vocês vão precisar fazer. A aula acabou, mas vocês não se preocupem que em breve a gente vai se ver de novo. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.